Estamos de volta com o programa Saúde pra Você, hoje a esteticista Solange conversando com a gente sobre massagem. Agora, Solange, como que é a técnica da massagem? Então, como eu falei, a redutora e a modeladora são massagens que durem em média 50 minutos. São movimentos rápidos, precisos, que a gente pega a localizada. Se for perda de medida, a gente vai pegar a localizada, a celulite, a área afetada. São movimentos mais rápidos, a gente fica 50 minutos, distribui 50 minutos na sessão e faz cada lado a quantidade certa. A drenagem é oposta. A drenagem são movimentos suaves, lentos, porque a gente tem que sentir o líquido, a gente tem que captar esse líquido e levar pra linfa. Essa é a intenção da drenagem. Agora, Solange, a gestante, ela pode fazer algum tipo de massagem recomendada pra ela? Pode. Tendo a recomendação médica, a gente pode. A gente ressalta que gestante, após 3 meses, pode estar fazendo. O médico tá ciente de que ela vai começar. A gente fala, sim, pode fazer e é ótimo. Solange, como que é feita a massagem pós-cirurgia plástica? É importantíssimo também, Marina Alva, porque o pós-cirúrgico é tão importante quanto a cirurgia. Então, quem faz plástica, o médico recomenda a drenagem linfática, manual, no início. Por quê? Tá tendo edemas, inchaço, né? Então, a drenagem vai aliviar isso tudo. Na primeira sessão, ela já vê um resultado muito bom, né? Aquele desconforto todo, ponto puxando. Então, dá um alívio muito grande pra quem tá recebendo o pós-cirúrgico, sabe? Agora, qualquer tipo de plástica? Qualquer tipo de plástica, lembrando que o médico tem que autorizar. Só com a autorização do médico que a gente pode fazer, tá? Agora, Solange, massagem pode causar flacidez? Sim, você acredita? Pode mesmo, porque às vezes você vai receber a massagem com força, movimentos sem, sabe, sem fundamento. Então, a gente cria um hematoma e além de gerar flacidez na pele. Então, tem que tomar muito cuidado, procurar um profissional capacitado, né? Que vai saber os pontos direitinho, né? Isso é muito importante. Então, assim, na massagem, vamos dizer assim, a mal feita, né? Que não é feita por um bom profissional. Mas a massagem bem feita, ela não causa flacidez, né? Não causa flacidez, porque a gente sabe os pontos, sabe como pegar, né? Sabe como evitar esse tipo de problema. Agora, qual que é a frequência que se deve fazer uma massagem? Depende. Redutor, modelador, geralmente é de duas a três vezes por semana, né? Adrenagem também. Pós-cirúrgico depende muito do prontuário do médico, o que ele vai prescrever pra paciente. Qual que é a relação, né? Onde que entram os aparelhos nas massagens? Então, os aparelhos nos ajudam demais com os resultados, sabe? A gente tem aí no mercado vários aparelhos, né? Mas o que é mais engraçado é que elas preferem a mão mesmo, sabe? A gente tem aparelhos, mas elas gostam da mão, manual. É mais eficiente, Solange? Engraçado que acaba sendo, sabe? Os aparelhos ajudam muito. Mas quem faz massagem manual não troca, né? Acaba fechando, faz a massagem manual e depois faz um pacote com só o aparelho. Então, existem vários tratamentos, sabe? Que a gente pode orientar. Qual dica que você daria pra uma pessoa que quer começar a fazer massagem? Então, alimentação, que é fundamental, né? E atividade física, que através da atividade física, a gente consegue trocar a massa gorda pela massa magra. Com isso, na atividade, a gente perde a gordurinha, né? E otimiza os resultados estéticos, né? E vai ter um bom resultado aí. É uma parceria. Acerto. Ok. Tá, então, mais uma dica do programa Saúde pra Você. Agradeço a participação, Solange, hoje no nosso programa. Obrigada. Ok. Então, até o próximo programa Saúde pra Você. Saúde pra Você. Agradeço a participação, Solange, hoje no nosso programa.